Isto foi um entendimento entre pessoas que se respeitam à autarquia e ao ministério e foi intermediado por alguém que é para mim uma grande referência em matéria que tem a ver com o livro na nossa terra, que é o Zé Pinho da Ler devagar, que teve um papel muito importante com a Câmara na organização daquele absolutamente admirável festival literário que foi o Fólio, onde eu aliás tive a oportunidade de vir enquanto cidadão por duas vezes e de uma delas para apresentar um livro. E fiquei fascinado com o trabalho que a Câmara fez e com o trabalho do Zé Pinho, que é o homem da Ler devagar, que eu sou amiga há muitos anos e cuja obra tenho acompanhado. Poucos minutos depois de termos a informação, publicámos a posição do Ministério da Cultura e a minha própria, enquanto Ministro da Cultura, de congratulação à Câmara Municipal de Óbidos pela consagração conseguida junto ao Nesco, como aliás em relação à Ideia. Eu sou um apaixonado pelo livro e acho que esta aposta que a Óbidos fez, entre outras, é particularmente interessante. E o projeto do Zé Pinho e da Ler devagar, que abriu-se ao verro já há quatro, cinco librarias aqui, uma delas aliás lindíssima numa antiga igreja, e eu também tive alguma interferência na altura junto do Patriarcado de Lisboa, tenho amigos com quem trabalhei enquanto fui autarca, é qualquer coisa particularmente interessante. Eu já exprimi com clareza aquilo que é a minha posição de admiração pelo trabalho que desde há uns anos esta parte tem vindo a ser feita pela autarquia de Óbidos e em ligação com privados como o Zé Pinho, que tem feito também uma parte do mérito que tem que lhes ser atribuído. Agora, vamos ouvir o que é que o Sr. Presidente tem para propor e vamos responder com ponderação, não se tomam decisões em cima de joelho, tomam-se decisões com maturidade, com sensatez e em função dos recursos de que dispomos. Estamos aqui para trabalhar entre pessoas responsáveis que se respeitam e, no meu caso, se admiram, porque eu admiro o trabalho deles, do Presidente, da Sra. Vereadora da Cultura e do Zé Pinho, que é a sociedade civil, de Óbidos, se quiserem. Aquilo que aconteceu foi, de facto, uma chancela muito importante para o Conselho, para a região, de resto também para o país e veio, de alguma maneira, acarretar em mais responsabilidades. Portanto, encarámos esta distinção com total humildade e precisamos de responder a esta responsabilidade. Nós sabemos que podemos contar com o Ministério da Cultura para nos abrir portas, para agilizar determinados processos e é para nós muito importante ter, mais uma vez, o Ministério da Cultura envolvido naquilo que é a nossa estratégia, não é apenas o Fólio, é a estratégia Óbidos Vila Literária, dentro de um contexto de cidade criativa, que é a Óbidos. Eu fartei-me de explicar que a questão da literatura não é apenas a dimensão do livro, ela é a fonte do conhecimento. Não há criatividade, não há inovação ao serviço da economia, dos setores de atividade económica, sem termos, de facto, acesso ao conhecimento. O acesso ao conhecimento vem muito, eu diria que quase totalmente, pela via da literatura. Naturalmente que nós, com esta questão, nós queremos que a literatura e o conhecimento e a criatividade e a inovação se ligue à agricultura, ao turismo, às novas tecnologias, à indústria. E, portanto, eu diria que a cultura para nós sempre foi um meio para contagiar, no bom sentido, os setores de atividade económica. Obrigado. 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 Obrigado.